Chegou a hora de você se atualizar sobre uma importante mudança que vai afetar as certificações da Anbima CPA10, CPA20, CEA e CFG. A partir de 1º de julho de 2023, a Anbima passará a cobrar conteúdos relacionados à resolução CVM nº 160. Essa resolução é o novo marco legal das ofertas públicas no Brasil. O grande objetivo com a resolução 160 foi o de conferir maior flexibilidade para o processo e simplificar o acesso à informação por parte dos investidores em geral. Nesse sentido, uma das coisas importantes que a nova resolução CVM nº 160 trouxe foi a elaboração da lâmina. O que é a lâmina? A lâmina é um documento que sintetiza o prospecto, sendo o prospecto um documento que tem todas as informações necessárias que a resolução 160 exige. A lâmina é um documento que sintetiza o prospecto e deve ser elaborado pelo ofertante em conjunto com o coordenador líder. Ela tem-se elaborada numa linguagem simples, clara, concisa, objetiva, direta, para facilitar o entendimento dos elementos principais da oferta. Da lâmina, devem constar informações sobre o quê? Sobre os elementos essenciais da oferta, sobre quem é o emissor, como ele obtém receita, quais são os principais concorrentes dele. Outra coisa importantíssima que tem que constar da lâmina são as características do investimento e o calendário da oferta. Especificamente na sessão que fala sobre as características do investimento, há um momento muito importante que a CVM fala o seguinte, você precisa colocar e elencar os cinco maiores fatores de risco associados com esse investimento. E mais, esses cinco principais fatores de risco têm que ser elencados em uma escala decrescente da magnitude do efeito negativo que pode causar se ele se concretizar e da probabilidade dele ocorrer. Além disso, a resolução CVM 160 deixa claro que é importante que esses fatores de risco também possam ser classificados em uma escala qualitativa de níveis, menor, médio e maior. E por último, é importante lembrar que em alguns casos a lâmina pode ser dispensada quando o prospecto for dispensado. Quando isso pode ocorrer, Caio? Por exemplo, quando você tiver uma oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais. Então, essa foi a primeira parte de uma série de vídeos que a gente vai gravar para você para que você fique por dentro dos pontos mais importantes da resolução CVM 160 que pode ser cobrada a partir de 1º de julho de 2023 nos exames da Ambima do CPA 10, CPA 20, CEI e CFG. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.